Ele pra ajudar o tênis, já vi umas coisas que eu gostei aqui também Acho que é a minha maior compulsão, assim, sabe? Todo mundo tem, ou por tênis, o pretinho é por tênis Ou óculos, ou relógio, cada um tem mulher, bolsa, sapato Já eu sou roupa, pra mim roupa não quer demais Eu digo, não, não vou comprar, quando eu chego Vou ter que comprar outra mala de tanta roupa que eu tô levando aqui E eu peguei umas hoje também, que a Eliane tá me vestindo Que é a minha start aqui de Goiânia, eu vou mostrar quando chegar lá o que eu peguei Cadê a calça preta? Já tá lá já a calça A calça preta, e dentro você vai botar uma preta ou uma branca? Mas tem que botar uma branca social Acho que fica mais elegante, amigo E um sapatinho social, tem um sapato social já? Tem? Vamos pegar uma dessa branca, sendo mais social, acho que combina mais Tá bom, Dudu Faria Sabe que minha cor predileta é branco, né? Eu sempre falo aqui pra vocês, só que tem uma cor que eu tô apaixonada É esse azul aqui, ó Eu não posso ver alguma peça com essa cor que eu levo Sou louco por essa cor agora, tô viciado E aí, gosta? Eu gosto Gostei, acho que é diferente Eu gosto Né, uma calça meio moletom, botar com a camisa branca, com a preta, bem despojado, né? Gostei, vou levar Acho que eu achei a sandália de gladiador aqui, não sei se vai ficar legal Você acha que combina, Nara? Combina O que é que você acha? Tem assim? Ou então vamos olhar em outro lugar Vocês acham que combina com gladiador essa? Ó, a gente não tinha sandália lá, tem que comprar O Gatuxa veio torrar o dinheiro todo aqui, viu? Amigo, eu amei essa mala Amei Achei elegante, meu filho tava precisando de um, ó Eu passei no aeroporto, ó Deixa a mala e vai embora E eu vim só comprar a roupa da Gatuxa Já tá ali a montanha, já, ó Tá aqui olhando os óculos agora Esse, ó E a gente tá a cara de quem? Respeta, mamacita Bonitinha Tá a cara da Carol Concava, né? Mal esse Gente, eu não gosto de óculos redondo Só que eu acho que esse ficou bem Gostou da Gatuxa? Gosto Olha, você combina com tudo Agora já bota na minha carinha pra ver Gostei desse Vou levar esse Acho que eu gostei Ficou bem Não gosto de óculos redondo, mas gostei Agora esse aqui Sem dúvida é meu óculos predileto Esse quadradinho usado assim na raiva Eu acho que já tive mais de uns 20 óculos desse Eu perco, quebro Mas agora eu vou perder mais não Gostei desse também Tem isso aqui também, ó Esse é da Versace, né? Mas eu acho que o da Raibão talvez me vestiu melhor Ele tem trouxa a cara Eu fico olhando os ângulos, rapaz